Pesta pela eleição de Jair Bolsonaro, como novo presidente da república, varou a noite e a madrugada aqui na avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, o endereço nobre na zona oeste da capital. As pessoas chegaram cedo para fazer uma espécie de corrente de energia para frente, até mesmo de oração, durante ainda o processo de votação. E esse número de pessoas foi aumentando significativamente, sensivelmente, à medida que o tempo foi passando. Quando a votação foi encerrada, criou aquele clima de expectativa pela divulgação da boca de urna. E a boca de urna já apontava, segundo o levantamento feito pelo Ibope, a possibilidade concreta da vitória de Jair Bolsonaro, que veio a se confirmar logo depois das 19 horas e 15 minutos. Mas, imediatamente, que se viu aqui na orla da Barra da Tijuca, que estava interditada desde cedo por medida, inclusive, de segurança, foi uma grande festa. Uma festa em verde e amarelo, as cores da bandeira brasileira e também da seleção brasileira. O hino nacional, inclusive, foi entoado inúmeras vezes pelas milhares de pessoas que estiveram aqui em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro. Houve foguetório, gritos contra o PT e também um carro de som, de onde falaram personagens ligados à campanha de Jair Messias Bolsonaro. Rafael Garcia, que é ouvinte e internauta da Jovem Pan, falou em tom emocionado sobre a vitória do capitão da reserva. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. É uma aposta que o povo brasileiro está dando para ele, que é um cara que veio do povo, literalmente. Foram dadas as oportunidades ao PT, infelizmente, ele decepcionou, muita gente decepcionou com o Lula. Mas acho que agora o Bolsonaro, a gente está dando voto de confiança para o Bolsonaro. Em um dado momento, um dos filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, subiu até o carro de som e disse o seguinte. Podem se preparar petistas porque a partir do ano que vem vai ter gente fazendo companhia a Lula, inclusiva, lá em Curitiba. Exatamente isso. A galera fazendo festa aqui. Esse é o clima aqui na Avenida Lúcio Costa. E do alto do carro de som, Eduardo Bolsonaro disse que outros petistas vão fazer companhia a Luiz Inácio Lula da Silva lá em Curitiba. Outro ouvinte e internauta da Jovem Pan, Edgar Moraes, falou sobre a emoção de ver o capitão da reserva eleito pelo povo brasileiro como novo presidente da república. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Ver essa participação popular. O povo votou. O povo expressou a sua vontade. E nós estamos aqui comemorando essa vitória. É a vitória do povo. O povo disse o que ele queria. As unhas refletem isso. Vamos ser felizes com Bolsonaro. Vamos! A perspectiva é que Jair Bolsonaro vá para Brasília já nesta terça-feira para começar a cuidar da transição de governo em seu pronunciamento à nação após ser confirmado. Como novo presidente da república, entre outras mensagens passadas por Bolsonaro, foi o respeito ao regime democrático e à constituição brasileira. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô, Vera, eu só queria registrar que ontem, durante a cobertura, o Rodrigo Viga estava lá na hora da praia, aguardando o resultado das urnas. E eles colocaram a imagem da Jovem Pan em um telão. Então, muita gente estava assistindo a Jovem Pan lá no Rio de Janeiro. Pois é. Essa fala aí que o Viga disse de um dos filhos do Bolsonaro, que foi ao caminhão de som para falar, olha, petistas vão estar presos junto com o Lula no ano que vem e tal. É a retórica inflamada da campanha, é a comemoração. Mas, de novo, né? A gente falou sobre isso aqui. Quem determina a prisão, quem determina a condenação de pessoas, quem conduz processo é o Poder Judiciário. Não é o filho do Bolsonaro, nem a família Bolsonaro, também não é o executivo. Não é assim que funciona. Você vê um momento em que o Bolsonaro procura dar um... fazer um gesto de moderação, de conciliação, com o seu discurso ali em que ele fala do respeito às instituições, à Constituição. Mas, logo em seguida, vem o ato falho de alguém do seu entorno, como a fazer um... promover revanchismo, promover esse tipo de luta do nós contra eles, que... cujo momento passou, né? O momento disso, se é que existe, é a campanha. Agora, vencedores têm de governar, têm de dizer o que vão fazer, têm de montar equipe, têm de tratar dos graves problemas do país e deixar os que têm de pagar no PT e em vários outros partidos para a justiça. A justiça já está cuidando disso de uma maneira bastante eficiente, bastante independente, por sinal.